Sucesso é de real, joga pra cima Quando chegou no posto a cabeça caiu Mas já não conhece o povo, e lá no meu da mão A cabazaquinha potente, tá sucesso demais Eu deixei a mão na minha, todo dia, pra lá no mais Quando chegou no posto a cabeça caiu Mas já conhece o tempo, o barulho da cozinha A cabazaquinha potente, tá sucesso demais Eu deixei a mão na minha, todo dia, pra lá no mais Você passou de ver, rogada na era pira Se for por na cabazaquinha, ganar na minha e pira Você passou de ver, rogada na era pira Corro por na cabazaquinha, ganar na minha e pira Vai na vinha, vai na vinha Vai na vinha, vai na vinha Jogar na cima Quando chegou no posto, uma lavinha caiu Mas a gente vai exibir o rouco O barulho da mozinha, mas a minha via Tô pegando a sucessão de raio Quando chegou no posto, uma lavinha caiu Quando chegou no posto, uma lavinha caiu Mas a gente vai exibir o rouco O barulho da mozinha, mas a minha via Tô pegando a sucessão de raio Mas a minha via Tô pegando a sucessão de raio Mas a minha via Tô pegando a sucessão de raio Quando chegou no posto, uma lavinha caiu Na hora de virar um bumbum E virar um bumbum Na hora de virar um bumbum Na hora de virar um bumbum Se coloca, escuta esse som Novinha, escuta esse som E começa a virar um bumbum O barulho da mozinha Jogar na cima Jogar na cima Teatralense Se comem Sucessão ilumina rato mando MRC .